Boa tarde, meninas. Boa noite, bom dia, porque eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo aí na cidade onde você mora, né? Então, boa tarde, boa noite, bom dia, tal, 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 tal. Gente, eu acabei de ver um vídeo da chuva, gente, eu não aguento, gente do céu, o cego me coça, coça todinha, gente. Acabei de assistir um vídeo, ó, gente, ela tá de cabelinho, né? Ficou até estilosa de mega, você viu? Tá de cabelinho, estilosa e tal, tal, né? Tá se achando com aquele cabelinho, mas ficou até legal. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acabei de assistir um vídeo que é onde ela fala, assim, que já tava de mala arrumada pra ir embora, tá? Eu vou assistir no vídeo. Aí ela começa a falar e tal, mostra o marido da Cris lá, né? E aí mostra o Tom Tom. Gente, que cara, que cara feia tá aquele homem. O homem parece cada vez mais, tá parecendo uma vara de tirar mamão. O homem, misericórdia, o homem tá magro demais, tá feio, né? Tá, até ir normal, né? Mas aí, ela começa a ir lá pra cozinha, que a Cris tá lá tomando um lanchinho antes de ir, né, pra o aeroporto. Tá. Aí ela vai lá e fala com a Cris, né? E diz assim que a Cris tá light igual ela. Ai, meus amor, como a Cris tá light igual eu. E mostra lá, lá, pega na barriga, que a barriga tá lá na frente. E ela diz que tá light, né, gente? Ô meu Deus, é cada coisa que eu vou te falar. Só Deus vou ter misericórdia com a chuva. Mas é bom que a gente se diverte, né? A gente vai olhando essas coisas, vai rindo e passa o dia e por aí vai indo. Mas eu reparei uma coisa, eu não sei se vocês repararam. Eu reparei uma coisa. Gente, a mulher trata o homem como se fosse um bebê. É, é. A mulher trata o homem como se fosse um bebezinho, como se fosse uma criança. Gente, isso que me irrita. Ela trata ele como se fosse uma criança. Como se os problemas dele, se ele viesse em primeiro lugar, até do que ela mesma. Ela trata ele como se ele viesse em primeiro lugar, até dela mesma, você entendeu? Ela cuida primeiro dele, pra depois cuidar dela. Gente, eu não aguento isso, não. Não aguento isso. Ela tem que cuidar dela. Ela botou esse cabelinho, né? O cabelinho dela tá anti-estilosinho, tá anti-legal, né? Ai, gente, desculpa. E eu reparei uma coisa, que ela diz que lá no rodoviário, não, gente. É no aeroporto, como ela diz, que é chique. Porque no aeroporto, dizendo ela que um lanche tá 20 reais. Um lanche, um cafezinho, uma coisa, 20 reais. E que ela ia levar umas coisas, né, e tal, pra poder comer lá, né? E começou a mostrar as coisas lá, que a Cris... Gente, eu imagino que essa coitada dessa Cris não passa, gente. Eu imagino que essa Cris não passa. Acho que a Cris é assim, aquelas amigas me atraíram. Lá na frente da chuva, ela fala uma coisa, quando a chuva vira as costas, ela fala outra, fora as ligações pros outros aí, falando mal da vida da chuva e dos sonhos. É, é. É umas amigas assim, sabe? Entre aspas, é umas amigas entre aspas. Porque ela pica a língua na chuva, quando a chuva vira as costas, né? Jogando um pouquinho do veneno aí nelas duas, né? Então, ela pede pra esquentar os trem lá, né? Porque ela vai cuidar do bebezão dela, né? Claro, porque o bebezão dela tá magro. Gente, o homem tá raquítico, quase nem conversa. Só mal responde, balança a cabeça e responde as coisas. Credo, parece que tá doente, misericórdia. Mas não é não, é a vontade de ir pro mundão, de sair pra curtir. Mas agora não pode, tá preso em dente de casa, né? Tem que se cuidar. Porque se ele sai, ele não volta no mesmo dia. Fica dois, três dias fora dos casos, né? Então, aí ela pega e começa a mandar a Cris esquentar aquele lanche lá, aquelas coisas que sobrou, né? Que ela disse que ia ter um negócio com sobra, com sobra, com sobra, com sobra, que essa sobra sobrou. E que ela ia pegar essa sobra e ia esquentar pro chonho, porque o chon-chon, o tom-tom, né? Queria dar fome e depois ia querer coisa lá e chegasse lá e coisa muito cara. É claro, né, gente? Porque ela ia tirar do bolso dela pra comprar, porque o cara não trabalha, né? Depois dele assim doente, sem poder sair dentro de casa, né? Sem poder tá... Porque se ele sai, ele não volta, né? Ele entra lá no meio daquelas coisas ruins lá do mundo e aí, que ele não pode sair, ele não volta mais. Então, o que é que ela faz? Ela segura ele por perto, trata ele igual o bebê. E assim, se ela for pagar alguma coisa na rodoviária, vai ser com o tutuzinho dela, né? O dinheirinho dela, né? Igual a Sat faz com o meu noivo. Então, é com o dinheirinho dela. Então, o que ela faz? Pra economizar, porque ela que banca tudo e ainda tá, né, pagando a Cris, né? Sobrancelho, dinheirinho, empréstimo que a Cris pegou. A Cris pegou um empréstimo pra emprestar pra ela. Cê entenderam? Foi no banco, pegou um empréstimo pra emprestar pra ela. Que ela paga a Cris, a Cris paga o empréstimo. É isso aí? É. Então, assim, ela fica se preocupando com o cara como se o cara fosse um bebê, gente. Como se o cara fosse uma criança. Nossa, fala se é só eu que me irrito com isso, pelo amor de Deus. O cara tem perna, tem braço, né? Dana, chuva, meu amor. Coloca esse cara a trabalhar, mulher. Coloca esse cara a trabalhar, vai juntar seu dinheirinho. Guarda seu dinheirinho, começa a economizar. Fica aí só pensando, daqui a pouco só quer tocar a flauda desse cara, né? Vai querer que toma banho e você se enxuga e veste a cuequinha nele ainda. Se não faz isso, se não faz isso, porque faz barba, cabelo e bigode, minha filha. Imagina o resto. Então, assim, ela tava lá falando salgada e falou com a Cris que era pra esquentar o salgada. E ele ouviu lá, não, amor, eu não quero, não quero, não tô com fome. Tipo assim, ele falou que não queria, mas ela insistiu. Não, você quer sim, você não quer agora. Mas depois, passa um tempinho, você tá lá no releixo, querendo comer, dizendo que tá com fome. E você vai comprar coisas caras lá no aeroporto, vai doer no bolsinho dela, né, gente? É claro que ela não é besta, ela tá certa. Porque se ela for pagar coisas no aeroporto pra ele, é coisa cara, gente. Então, assim, o que ela vai fazer? O restinho de onde que sobrou? Ela vai esquentar, colocar numa quentinha, né? Colocar lá na tapoé, lá da Cris. Ou na dela que ela já carrega, é uma mulher prevenida, ela já carrega as próprias tapoé. Então, assim, ela colocou lá, ele disse que não queria, ela falou que ele queria, porque depois ele ia querer, quando chegasse lá ia tá com fome, ia querer comprar coisa cara e que ela ia já esquentar. Esquentou esses trem lá, ele falou, não, amor, não queria, que eu escutei ele falando isso no vídeo. Ela quer sim, quer, quer, porque você quer, porque quando chega lá, você vai querer comprar outras coisas. Gente, pelo amor de Deus, o cara, o cara velho, o cara já... Ai, eu não aguento isso, não, gente, para, 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 para que tá feio. Gente, pelo amor, não aguento isso. E ela trata o cara como se fosse um bebezão, você entendeu? Coisas que ela não faz com as coitadinhas das bichinhas das netas dela lá. Ela trata o cara como se fosse um bebê. Acorda, chúbia, para com isso. Vá se cuidar, juntar seu dinheiro, que você tá intocando dinheiro nesse homem, investindo numa coisa que um dia não vai virar em nada. A gente vê que não vai. A gente pensa, até quanto tempo, até quanto tempo você acha que você, através de dinheiro, você vai estar segurando ele? Gente, não segura, não. Não adianta, segura até um certo tempo, mas quando chega um certo tempo, já não segura mais, sabe? Não adianta. Então, assim, ou fica por amor, ou não fica. Porque esse negócio de dinheiro, gente, que nem banca homem pra poder segurá-lo, quando chega um tempo, não segura. Porque era o cara não querer, ainda mais um estilo, que é do Tonho, né? Que quando o Ton-Ton, né? Quando ele pega e vai sair, já não volta mais, né? Tem que ela andar com a chave pra trancar. Mas, pelo amor de Deus, gente, fala-se. É só eu que fiquei com nojo, com raiva daquele negócio dela estar adulando o homem, parecendo com o homem bebê, parecendo aquela coisinha toda. Gente, pelo amor de Deus. E o cara ainda falando que não quer. E ela insistindo, não quer que você vai dar fome, tipo como se fosse uma criança. Aí a Cris ainda falou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? É bom levar mesmo, porque parece criança. Depois, quando chega lá, quer comer, fala que tá com fome, né? Ela falou que daqui a pouco ele já vai dizer que tá com fome. Vai tá só no releio se eu com fome. Então, gente, pelo amor de Deus. Comenta aí se é só eu que achei. Nossa, pelo amor de Deus, aquele lamb, lamb, lamb lá dos dois. Dos dois não, dela, né? Porque ele só fica lá no canto dele. Não sei se vocês repararam. Que o Tom Tom, ele só fica mais reliano com ela na época que ele tá curtindo, que tá no mundão, né? Que tá na lombrona dele lá, tranquilão. Aí ele curte, fica adulando, e vou pra lá, e vou pra cá. Mas quando ele tá preso dentro de casa, assim, que ele tá naquela, de boa, sabe? Que ele não pode sair, que ele fica nervoso. Aí ele fica distanciado dela. Vocês já repararam isso? Ou foi só eu que reparei? Comenta aí, tá? Tchau, até o próximo vídeo. Veneno. Vem, vamos lá.